Ae, 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 ae Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Se vocês amam essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hippie, hippie, hippie Satisfação, gelão Ae, 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 ae O clima tá propenso Você sabe que cê não para e pensa, porque você sabe sua ideia tá pensa, tipo uma pipa, cê não aguenta essa compensa Cê quer bater de frente com alguma pena, cê não aguenta, cê vai perder, porque sua rima é clichê Cê não sabe mandar uma inovadora inovar no proceder, só que cê perde volta pra VG E infelizmente o passo eu pago pra você, pode deixar que cê vai voltar de ré, porque na sua vida o Pedrinho bota a marcha ré Cê vai voltar pra trás porque sua vida não é hipócrita, cê é mentiroso, joga duas cara na roda Que eu vou bater nela e você sabe a capacidade, bato nas duas cancarando a verdade Não tenho duas cara, aqui eu vou além, nem se tivesse cinco cara, acho que cê não rima bem Esse que é o problema, eu rimo nesse esquema, calma aí Na moral, cê quer vir falar de tema, cê quer vir falar de pipa, tá ligado, é o problema Mas aqui nessa batalha eu vim com colinha chilena, entende meu mano Esse que é o esquema, sua papa que é reto, acho que se arrumou problema Pega a visão que aqui nós te detesta, não respeita o MC que não manda o ataque que presta Esse que é foda, isso que eu vejo, você não faz rap, volta pro seu sertanejo É isso meu parceiro, aqui cê não se expande, cê acha que me engana, só que cê não se garante Deixa a vibe cair não, fã virando Vem geral, vem geral Cê quer vibe, hein? É só assassino que não deixa rastro, o que acontece aqui? Batalha do Alicastro! Batalha do Alicastro, dois MC no Bang, o que cê quer ver? Bang! Eu vou te matar, aqui é na moral, você não vai achar, aqui nessa final, sabe por quê? Ei, você é um animal, eu vou arrancar sua caracentária e a sua digital Isso que eu falo não vai me identificar, cala a boca meu parceiro que eu digo que é nós que tá Ei, aqui ninguém te ajuda, não quer batalhar, então compra um guarda-chuva pra você Vai se fuder, cala a sua boca, cê só vai debater Nesses estão no debate, você perde, porque pra mim cê é nerd Cala a boca, quer ganhar, que pena que não consegue seu lixo Isso no capricho, e mano eu sou o bicho, você só é um lixo Que pena meu mano, que isso aqui não é notável, mesmo se você for lixo não deve ser reciclável Warô, vem geral família Warô... Warô... Vai matar ou vai morrer guy Vai morrer ou vai matar pir thấy Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Merai eu quero ver... Sangue Quer ver, quero ver Sangue Quem quer me matar, desse jeito a ideia sativa Tanto gente com depressão, meus versos foi pra dar fita Cê sabe, porque desse jeito é dessa Negócio da chuva, pra você é capacete umbrela Cê vai voltar de época, porque cê não sabe nada Porque tá ligado aqui, você não exala Porque desse jeito a ideia fita O lixo hoje o Pedrinho faz virar alba-prima Cê vai voltar de época, cê não tem capacidade Porque o Pedrinho te mata em frente da cidade É linha chilena, te mando pro negrotério Linha chilena, o Pedrinho tá com pó de ferro Eu tô com pó de ferro e adivinha, você é o fio Aê família, barulho pra boa cara Aê, aê, faz barulho quem gostou do MC Pedrinho Barulho quem gostou de GL GL Pedrinho Pedrinho classificado